Querida família Rede Vida, a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil foi em 1980. O Santo Padre chegou ao país como profeta de Cristo para anunciar o Evangelho da Vida e denunciar tudo aquilo que ferisse a dignidade humana em nosso país. A visita levou uma multidão de 4,5 milhões de católicos e não católicos às ruas e mexeu com o Brasil. João Paulo II chegou em 30 de junho à Brasília, onde realizou o gesto célebre de ajoelhar-se e beijar o chão, saudando a terra que acabava de pisar. Até 11 de julho, quando embarcou de volta ao Vaticano, passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Aparecida, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém do Pará, Teresina e Fortaleza. O legado deixado vale para os dias de hoje. O Papa falou aos bispos, padres, leigos, presidiários. Falou de ecumenismo, de trabalho, de religião. Citou Anchieta, as comunidades de base, a caridade e a igreja. São João Paulo II hoje é lembrado em oração. A sua mensagem profética no Brasil, seja sinal de fortalecimento na fé, na esperança, no amor. Amém. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, 25 anos de boa notícia.